A Secretaria da Educação de São Paulo recebe a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de julho, as inscrições do concurso público para o cargo de diretor de escola na rede estadual de ensino. São 1.878 vagas disponíveis, sendo 94 delas para candidatos com deficiência. O salário inicial é de R$ 3.834. Os interessados devem se inscrever no endereço do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do concurso. Os interessados devem atender alguns requisitos. O concurso diretor de escola exige que o profissional candidato tenha 8 anos de trabalho no magistério, em escola autorizada a funcionar, ele tenha que ter atuado no magistério 8 anos. E também ser portador de licenciatura plena em pedagogia, que é um dos requisitos essenciais, ou mestrado ou doutorado na área da educação. Segundo Solange, há vagas nas escolas das cidades pertencentes à regional de ensino de Barretos. Na diretoria de ensino de Barretos, nós temos as vagas decorrentes de aposentadorias, vagas decorrentes de escolas novas, no caso da escola nova que nós temos, que ainda não tem vaga de diretor. Então nós temos duas vagas no momento, com possibilidade de se alterar essa vaga em decorrência das aposentadorias que irão surgir até o final do ano. Então esse candidato, ele presta a prova e se ele for bem classificado, ele tem muitas vagas, são 1.800 vagas. As provas acontecem no dia 3 de setembro também em Barretos. Essa prova, ela vai acontecer no dia 3 de setembro, as inscrições são agora em julho, então quem se interessar tem que correr, procurar o edital do concurso para verificar todas as condições. 3 de setembro nós temos aí a previsão da prova, para que essas pessoas possam estar trabalhando já a partir de fevereiro e março de 2018, já estarem ocupando esses novos cargos. Para acessar o edital e bem como efetuar as inscrições, que terminam dia 17 de julho, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.nosso-rumo.org.br www.nosso-rumo.br